Música Nós estamos no centro de Pacajus Pasmem vocês, até onde vai a maldade humana? Estamos aqui em frente a lanchonete do meu amigo Valdeci Falcão Pessoa bastante conhecida aqui, olha Tem a dona Graça, os seus filhos que trabalham nessa lanchonete E de ontem para hoje, se depararam com essa situação Algum louco, drogado, não sabemos Tentou incendiar aqui a referida lanchonete Essa lanchonete que atende ao público diariamente E com certeza presta serviços a essa comunidade Aqui como vocês observam aí nas imagens de Fábio Nogueira Ele tentou, por volta de 3 horas da manhã Ele tentou incendiar a referida lanchonete Mas nesse caso, quem conta para a gente É a dona Graça, que é proprietária dessa lanchonete Que é esposa do meu amigo Valdeci Falcão Dona Graça, como é que foi? Que horas foi? Conta para a gente Quem teria feito a maldade tremenda na lanchonete de vocês? Bem, quem teria feito a gente não sabe, né Mas a gente estava em casa, 3 horas da manhã Quando a gente recebeu, né, o telefone ligou, né E a gente recebeu esse telefonema Dizendo que estava incendiando a nossa lanchonete Imediatamente meu marido correu com o meu filho E chegou aqui, graças a Deus que ficou só por fora, né Mas a gente sabe que a nossa segurança está muito ruim É, a gente pede encarecidamente, eu não vou agredir aqui A ou B, a gente sabe que o Brasil todo está violento e tudo Mas a gente pede que o nosso pedacinho aqui, que é Pacajus Encarecidamente as autoridades Que vejam mais e se saem com mais carinho Bote o segurança aqui pra gente De primeira a gente tinha os guardas, né Aqui, pelo menos um aqui com a gente e tudo E hoje em dia a gente fecha o comércio da gente E a gente não sabe o que vai acontecer com eles Só pedindo a Deus e a Vilge Mãe Que nos proteja, né Que guarde com o seu manto E é isso que a gente está pedindo, encarecidamente Dona Graça, a gente observa também Que eles não se preocuparam em assaltar ou quebrar Eles, é o simples fato de fazer o mal Porque eles tocaram fogo e foram embora Foi, o que aconteceu foi isso aí, né Mas eles já tentaram aqui, já entraram aqui, né Já, alguém já, algum guarda que tem por aqui Que são esses vigilantes que tem por aqui Já avisou pra gente que estava sendo assaltada a nossa lanchonete Vamos deixar essa porta aqui aberta, né Uma vez E agora veio com fogo, né E você sabe, é o que a gente tem aí, né Na nossa vida A gente preserva com todo amor e carinho Então a gente pede só as autoridades, né Que estão no poder, que façam alguma coisa pra gente Explica a dignação e aquela sensação de insegurança, né É, eu já cheguei até a pedir ao nosso amigo Que era uma stélice, né Que ele botasse um guarda aqui com a gente Ele disse que ia ver com carinho O que é que poderia fazer Mas até agora ainda não chegou Essa segurança pra gente E aqui você sabe, é a praça principal de Pacaju Estamos no centro da cidade, né No centro da cidade, né Seja pela manhã, obviamente Ou pela tarde, ou pela noite, ou madrugada Sempre temos movimento aqui, né Muito, muito, muito E a gente vê coisa errada aqui, né Esses rapazinhos soltos Se drogando aqui mesmo na praça, né A gente vê Então é isso que a gente pede A segurança, né É difícil A gente sabe que tá difícil Mas a gente pede essa segurança Encarecidamente A gente pede Não vou agredir A, nem B A gente sabe que o nosso Brasil tá desse jeito Mas aqui é o nosso pedacinho É um pedacinho o Pacaju Então vamos tentar fazer alguma coisa O que o Valdeci falou sobre o assunto Ficou indignado como a senhora É, ele tá, né Triste, né Que a gente sai Deixa o nosso comércio desenfechado E pedindo a Deus e a Virgem Mãe Como eu já falei Uma pessoa dada Uma pessoa simpática Uma pessoa amiga Pelo amor de Deus Imaginar quem poderia ter feito isso Impossível Não, é impossível, né Porque aqui a gente trata todo mundo bem Até mesmo esses Meninos de rua A gente tenta fazer alguma coisa Aqui Mas a gente não sabe o que acontece Que era o boletim de ocorrência Não, não Ninguém fez boletim de ocorrência Meu marido tava em Fortaleza E ele não fez esse boletim de ocorrência É por isso que eu não fiquei, né Assim, triste, né E pedindo às autoridades Quantos anos faz que a gente trabalha, né Aqui, mora aqui, nasceu aqui Quer dizer que agora que a nossa cidade Tá cada vez mais violenta, né Obrigado, dona Graça Pelas informações Gente, é essa a situação A situação em que O comerciante O proprietário de comércio Aqui no centro de Pacajus Se depara Uma tremenda Insegurança Pois é Aqui no centro da cidade Como já bem frisei Como já bem relatou A dona Graça A insegurança Toma de conta Eu volto com vocês Aí nos estudos